Então galera, resolvi fazer esses vídeos aí pra não ficar tendo que responder toda hora Alguém no Youtube, no Whatsapp perguntando como é que eu tô, o que que tá pegando, essas paradas aí Então mano, eu vou aproveitar de eu fazer aí um videozinho desse aí todo dia no começo Só pra dar a explicação mesmo pra vocês, assim, de como que tá as coisas e Depois vai ficando uma vez por semana, uma vez por mês Então, velho, tipo assim, a onda não para muito doido Aqui na Irlanda tudo é muito diferente, assim Primeiro que os carros andam na contramão no Brasil, eles andam do lado direito e voltam do lado esquerdo Pelo contrário, porra, agora eu não sei, mas enfim, é diferente do Brasil Ontem eu cheguei, né, foi foda porque é foda você ficar num lugar que você não conhece ninguém, na verdade, né Chega lá, igual aqui, cheguei e tal, comecei a tentar trocar ideia com a galera Achei que eu tinha um mínimo de um inglês, assim, pelo menos pra entender alguma coisa Mas na hora que o pessoal começa a falar rápido pra caramba, velho Tem jeito não, o negócio pega mesmo e é isso, velho Hoje foi meu primeiro dia de aula Então ontem foi bad, mas como eu cheguei lá mais à noite eu tive um jantar aí E depois a gente, depois a gente ficou vendo TV e foi dormir e tal, de boa Aí, pô, aí foi meu primeiro dia de aula, né, minha sorte Ah, dizer só demais que tem uma menina aqui na casa comigo E ela é italiano, então ela tá me dando uma força danada aí Com esses negócios de ônibus, de chegar na escola, o que eu tinha que fazer na escola e tal E foda, velho, porque senão ela pra me ajudar tava mais ou menos rolado Porque, tipo assim, igual aqui, o ônibus só pega com cartão Você pega até com dinheiro, mas eles também só aceitam moeda E, tipo, se você não der o troco exato pra ele, ele não tem troco, né Se você não der o dinheiro exato pra ele, eles não tem troco Então, foda, porque só tinha nota e não sabia disso Então eu ia conseguir nunca chegar no colégio no primeiro dia Então ela me deu essa moral aí, salvou meu bus lá pro colégio e tal E me ensinou lá onde tem cartão e tal Daqui a pouco eu vou olhar pra fazer minha conta de telefone aqui Ver como é que tá e tal Isso é uma coisa mais simples assim de fazer Aí eu cheguei no colégio mais cedo do que nunca Nunca eu tinha chegado num lugar tão cedo assim na minha vida Cheguei lá, era meio-dia E uma coisa muito interessante é que eles não almoçam Então, tipo, meio-dia pra eles é um horário normal Se bem que também eu fui tomar café era, tipo, 10 horas da manhã Então não dava nem pra ficar com fome meio-dia Mas aí como eles não comem, então não faz muita diferença Outra coisa... Aí, tipo, eu cheguei no colégio Tinha uma recepcionista lá que era brasileira Então isso já ajudou pra caramba Mas ela já me avisou que não vai ficar conversando comigo em português Até porque eu tenho que aprender o inglês, então Ela não pode Aí, fui, fiquei lá na área de convívio Ficou com a galera Com os outros estudantes Tem alguns brasileiros Deve ser uns 7 brasileiros Mas tem mais japonês E daí vai A galera muito doida, assim Que a menor ideia dela esquecer Mas tem muitos japonês, muitos chineses, coreanos, sei lá Aí eu fiquei lá, fiz meu teste Que foi foda Eu achava que eu sabia alguma coisa em inglês Pelo menos 6 meses que eu fiz, né Mas tô ligado que não sei bosta nenhuma Claro, fui pro nível 1 Ok, né A gente vai... Tem que partir de algum lugar É... Tô eu e um... E mais um cara na sala Que ele é da Mongólia Leandro, eu sei que você vai fazer gracinha com essa... Com esse comentário Tá? É... Enfim Aí o cara é da Mongólia Também tá na mesma bad que eu O cara é engenheiro civil na Mongólia E tipo, tá aqui fazendo o inglês dele Pra aprender É... Na hora de voltar aqui Aproveitando pra falar que é frio pra caralho É um lugarzinho frio da porra Tipo... Não sei Não tem nenhum lugar no Brasil Que deve ser frio Olha esse lugar aqui Até no sol O vento É cabuloso Aí eu já aproveitei Enquanto eu... Quando eu cheguei cedo No colégio Eu aproveitei pra... Pra dar uma volta Na principal Na William Street Se não me engano Aí... Dei uma voltinha lá Vi umas lojas Realmente algumas paradas aqui São muito baratas Tipo, roupa assim Aterrorizei Duas blusas de free Por vinte reais Então... Vinte euros, né? No caso daria Se a gente converter assim No bruto Seria uns oitenta reais Mas seriam duas blusas por oitenta reais Duas blusas de free Bacana É... Mas aí eu fiquei lá de rolé Só conhecendo aquele pontinho Ele mesmo e tal Depois fui pra escola Aí rolou isso na escola e tal Depois eu voltei E na hora de voltar Graças a Deus Também a menina Tava comigo Pra me ajudar Porque... É... Pra voltar também é difícil Mas aí Como ela estuda no mesmo colégio que eu Então foi... Foi de boa Que ela... Basicamente tava indo Pra... Pra aula dela, né? E tal Mas... Suave É... Tô... Tô olhando aí Pra... Pra ver se eu Arrumo uma... Uma casa E é pra ficar, né? Tem que... Que uns dias sair aí do... Sair aí do... Da casa de família que eu tô E... Deixa eu ver Que me perguntaram do rango, mano O rango é tipo Muito diferente do nosso Tipo no café da manhã Normal pão Pão de forma Uma fruta Mel Não tem requeijão Não tem manteiga Mas tem outras coisas Tipo... Tipo... Negóis de fruta Nutella Essas paradas aí Mas tipo... Que pra eles é normal Não Quando eles não almoçam Então não sei o almoço Ou o que que seria E... E jantar Igual hoje o jantar Foi batata Batata que tem pra caralho Toda hora A galera com batata Não tem jeito E... Legumes também Ontem foi... Foi batata e legumes Com frango E hoje foi com salmão Então... É isso Não tem arroz Não tem feijão É uma coisa Que diferencia muito Assim da nossa comida Tirando a variedade Que a gente tem pra comer Mas eu acho que Mais isso que é o diferentão Assim De você olhar E não ter o arroz E feijão Mano Tipo... Dá muito foda É... Deixa eu ver o que mais Ah Isso aqui não é um consolo Tá? Isso aqui é um desodorante Antes que... Já sei que tinha alguém Vendo isso aqui Já fazendo gracinha Então... É... Acho que é só isso mesmo Agora cheguei Seis horas da tarde Aqui na casa Já almocei Já jantei No caso Já jantei Agora... Devo ficar vendo TV Com o pessoal Ou então vou aproveitar Que eu me lasquei No teste lá Tal Acertei um quarto Do teste De 100 perguntas Então Contei 25 Acerto Em 100 Mas é bom Se eu tivesse acertado Em 100 Eu estaria no quarto nível Não estaria no primeiro Então é isso É... Então é isso Na verdade Esse videozinho aí É só pra... Pra eu poder falar um pouco aí Porque toda hora Alguém me pergunta Como é que eu tô O que que tá pegando Como é que é Como é que deixa de ser E tal Aí em vez De eu ficar toda hora Tendo que responder um Eu vou e... Me faço um vídeo aí Fazendo um vídeo hoje Fazendo um vídeo amanhã Fazendo uns videozinhos Quando eu estiver aqui Na casa de boa Depois eu acho que Que eu já tô até olhando aí Uma casa Com um cara Brother aí Tem que até agradecer aí O Talu e o Thiaguinho aí Por ter me indicado dele Que o cara A gente boa Tá me salvando pra caralho Aqui também Eu vou te falar Foi bad ontem Porque Foda Você chega num lugar Você não conhece ninguém Então você quer conversar Às vezes com a pessoa E não sabe conversar Tipo assim E não Não é igual Você tá numa aula de inglês Você sabe que o seu professor Fala em português Então se você fala errado O cara vai lá E te fala E o cara fala devagarzinho Pra você entender E você tem que Você fala do seu jeito Pra ele entender Mas ele entende Vai que não Vai que o cara Começa só a desembolar mesmo Falar Você não entende nada É foda Mas então é isso Aí tendo novidades aí Tendo alguma coisa aí A gente vai Vai falando No mais acho que é isso mesmo Já falei aqui do clima Como que é Que é frio pra caralho Ainda nem chegou o inverno Algumas coisas são baratas O rango A escola Acho que tá de boa Assim De início De início é isso mesmo Tem que Passar um Um apertozinho E tal Eu acho que é isso Então Então é isso Amanhã eu faço mais um vídeo Se alguém quiser saber Alguma coisa aí Em específico Aí me manda no WhatsApp Aí Por enquanto Meu número tá Tá funcionando Eu trouxe o número do Brasil Ele tá funcionando Só o WhatsApp Não tá funcionando Ligação Então não adianta Querer me ligar A não ser pelo WhatsApp Mas aí eu não atendo Porque É meio ruim Conversar pelo WhatsApp Mas não vou conversar pelo WhatsApp Se você quiser Me manda Um áudio Fica melhor Pra gente conversar E É isso Demorou? Então Valeu Valeu, valeu Até amanhã Tchau